Estimados companheiros e companheiras, eu sou Edgar Preto, sou deputado estadual do Rio Grande do Sul e hoje eu sou presidente da Assembleia Legislativa e eu sou um militante do movimento desatingido por barragens do Rio Grande do Sul e do nosso Brasil. Eu desde criança vi o meu saudoso pai, o Adão Preto, lutando junto com outros tantos milhares de brasileiros e brasileiras para defender o seu direito. Por isso eu hoje, como deputado estadual, vinculado aos movimentos sociais do campo, tenho no MAB também o meu alicerce de formação política e é por isso que eu também junto com todos e todas somos atingidos e eu quero de coração convidar todos vocês a se prepararem assim como eu estou me preparando para estarmos no oitavo encontro nacional do MAB que acontece de 1º a 5 de outubro no Rio de Janeiro. todos e todas atingidos especialmente por essa política do governo golpista e legítimo que está no nosso país. A luta continua, companheiros.